Muito bem, a gente vai deixar a ação no primeiro momento como um apoio, né? E a gente vai colocar o nosso pé esquerdo assim na bola e vai fazer um círculo, que isso é importante para o joelho, ó. Círculo com a perna. Isso, ó. E você tá certinho, aí você vai fazer um círculo. Deixa eu deixar você aqui na tela principal, pra eu te ver melhor. Tô ali, né? Fazendo só esse círculo. Aí a gente vai deixar essa perna estendida, aí a gente vai fazer um trabalho, ó. Vai de um lado e vai do outro, a perna lá à frente. Aí eu trabalho fortalecendo ali a perna da base. Também tô fortalecendo e alongando a perna que está na bola. Tá bom. A gente vai trocar a posição do bastão, a gente vai começar do outro lado, que é a primeira coisa é fazer esse fiso. Isso ajuda a gente a lubrificar as articulações. Então, a gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro lado e do outro lado. A gente vai fazer de um lado e do outro lado. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai trocar então em posição. A mesma coisa para o outro lado. A gente vai fazer de um lado e do outro lado. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai fazer de um lado e do outro. A gente vai estar de um lado e do outro. Vamos deixar agora o bastão no chão. Bastão no chão. e no primeiro momento eu vou deixar assim, pensa que quando acaba os dedos e começa o pé, bem no meio atrás, bem onde a gente às vezes forma lá no robô de moto. Vai lá e volta. A gente vai começar aqui. Eu solto e inspiro. Solto, vou lá para frente e inspiro. A gente vai colocar, fazer a mesma coisa com o outro. A gente vai colocar o pé. Vou lá para frente. Solta no ar. Inspiro e volta. E eu solto. Inspiro. Solto. Me inspir. Me inspir. Obrigado. Muito bem, então a gente vai deixar os dois pés pelo arco dos pés. Deixamos os dois pés e a gente vai lá à frente, soltando lá e inspiramos. Soltamos e inspiramos. Deixamos bem esse alongamento, que é uma terapia mesmo que a gente faz. A gente vai levar a bola só para o nosso lado direito. Vai alongar bem a área das costas, a área lateral de braço, alonga a perna. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Obrigado. Obrigada. Fazendo o seguinte, o cabo vai ficar nessa posição, eu vou deixar o segundo dedo do pé e o calcanhar. Eu seguro aqui a bola e eu vou fazer esse trabalho, eu vou inspirar, a bola vai lá para o alto, eu fico na ponta aqui, no pé que está sem o cabo. Aí eu solto e relaxo. Aí eu vou fazer algumas vezes, eu inspiro e solto. Aqui eu vou fazendo a formação do arco também, transverso do pé. Aqui eu vou fazer algumas vezes, eu vou fazer algumas vezes, eu vou fazer algumas vezes. Então, bem calmamente, a gente vai levando a bola à frente. E a gente deixa o pé acomodar, então eu faço um balanço com a bola para frente e para trás um pouquinho. Então, a gente massagear bem essas áreas, abrir o pé. Excelente, a gente levanta a bola de novo lá para o alto. E eu vou pensar que eu vou levar a bola para o lado que está o bastão. Eu inspiro em cima e solto, me deslocando lateralmente. Eu inspiro e solto. Quando eu desloco a bola, se eu quiser ficar na ponta do outro pé, da base, eu fico. Se eu achar que é difícil de equilíbrio, eu deixo ele no chão. Que até alonga mais ele ficando no chão. Muito bem. A gente vai levar para o outro lado. Deixa o lado também, do segundo dedo, ao calcanhar. E faço assim, vai. Inspiro e solto. Passa a bola. Passa. Deixa o lado. Então, bem calmamente a gente vai lá empurrar a bola à frente e faz o balancinho. Obrigado. Então, muito bem. A gente vai inspirar e a gente solta da bola lateral. Inspiro e solto. 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 Muito bem! Então, a gente vai sentar agora na bola. Fizemos 20 minutos de exercícios em pé. A gente se sente de volta. E a gente vai pegar assim o nosso bastão para fazer esse trabalho. Vou inspirar e levar lá atrás. E solto trazendo a frente. Inspiro e solto. Isso, certinho. Vou virar assim para você ver também. Um minutinho de perda. Aí vou parar aqui no alto. Eu vou inspirar e eu venho aqui na frente. Inspiro e subindo. E solto. Inspiro e solto. Um, dois, três, dois. Aí, do jeito que estamos aqui à frente, eu inspiro e solto. Eu coloco uma ponta no solo. Inspiro e volto para o meio. Solto para a outra ponta. Posso deixar ele assim, ó. Eu segurar mais no meio dele. Porque aí eu faço o serviço mais bonitinho. Inspiro e solto. A torção fica mais certinha. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Inspiro e solto. Excelente, muito bem Eu vou virar Para você, não só para a gente Entender melhor esse lugar Eu estou aqui, inspiro Aí eu solto de na lateral Inspiro Solto a outra lateral Vou fazendo no meu tempo Sem trem Busco fazer a bola ficar o mais estável possível E eu realmente trabalho a cintura Então, muito bem A gente vai fazer a ação de um lado Eu levo ele para frente E imediatamente coloco no outro Eu vou passar aqui pela frente Eu inspiro e eu solto E eu me inspiro E eu solto E eu me inspiro E eu me solto Ok, parei aqui E eu me inspiro Aí eu solto Faço a uma lateral Inspiro E solto O outro lado Inspiro Então Tchau Tchau E aí E aí E aí Ok, nós vamos deixar então ele no nosso lado direito, assim que a gente começar a entender esses processos da bola, tá aqui no solo. A nossa perna direita se estende, deixa eu fazer direita pro lado direito mesmo, isso não é pra você, porque eu tô espelhada. Daí eu vou fazer aqui, eu solto o ar, sobe a perna e desce, sobe a perna e desce. Então é uma forma que a gente tem de começar a trabalhar os equilíbrios mais avançados na bola com segurança. Vou fortalecendo o abdômen. Trocamos o lado, a gente vai fazer o par do outro lado, o lado esquerdo. Tchau. 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 Prontamente. Excelente, a gente vai acasar as pernas, assim, que nem o cowboy, a gente senta aqui com as pernas bem apastadinhas, que nem o clube do balê. E eu inspiro, os braços lá atrás E eu solto Pra gente fortalecer coxas Inspiro E solto Inspiro E solto Os pés empurram bem o chão E aqui a gente vai fazendo esses fortalecimentos De glúteo, de coxas A gente vai parar lá na frente E eu inspiro, aí eu solto o ar leve pra lá das laterais Inspiro E solto o ar leve pra lá das laterais Inspiro Solto Inspiro E solto Inspiro Solto Excelente A gente vai parando Muito bem Vou ficar assim do perfil É bom que a gente esteja não com chanete nenhum Porque a gente vai apoiar o joelho no chão Um pouquinho Eu tô aqui, eu tô na bola Vou colocar os meus cotovelos em cima da bola Eu não vou apoiar a vida aumenta não São cotovelos Eu vou pensar que eu vou levantar assim os joelhos do chão E voltar devagar sem bater Inspiro Inspiro Aí eu solto Inspiro E solto Puxo bem o vidro pra dentro Tô fazendo o meu melhor Controle Controle da bola É fundamental E como se eu pudesse levantar os cobris Pelo menos na altura dos meus ombros Aí eu volto o joelho devagarzinho Boa Boa Excelente Muito bem Não se preocupa se for difícil Se não achou que não fez tão bem assim Porque a gente sempre vai refazer esse exercício Eu tô aqui, eu revendo no sol Eu vou Inspirar Me projetando lá Dentro Centro do peito desse E aí eu solto Aí eu penso que eu sou comandante Que se arrepia E vou lá Inspiro E solto Inspiro E solto E solto Excelente Nós vamos deixar o nosso Pé esquerdo assim na frente Pé esquerdo na frente Eu me inspiro E aí eu solto E eu vou lá empurrando a bola Inspiro E eu vou voltando E solto A bola E eu vou voltando E solto 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 Ok, então a gente vai segurar a bola lá à frente, e aí eu vou inspirar e vou levar a mão. Ele vem, eu giro pro lado esquerdo, inspiro voltando, solto, vou ir lá pra solo. Solto, inspiro lá embaixo, solto, eu vou subindo e torcendo, aí eu vou inspirar aqui parado e soltar assim. E a gente vai continuar, inspiro, solto, torcendo, inspiro aqui no meio e solto. Descendo. Vou fazendo no meu ritmo. Aí a gente vai trocar a perna. Vamos colocar a alma, a gente vai trocar, vai deixar o outro pé lá à frente. Aquele primeiro exercício ainda é mais fácil, né? A gente só se projeta lá à frente, soltando lá. Ou melhor, inspirando, e a gente solta voltando. e expirando, e soltamos. Vamos lá. Vamos lá. Solta a área, levando a bola e torcendo. Inspira no alto e solta. Leva a bola de volta. Inspira embaixo. Solta, levantando a bola. E eu torço para o lado da pele antes da frente. Inspira lá no alto e solta, levando lá para baixo. Inspira embaixo e solta. Torceio. Inspira e solta. Coloca no lado e solta. Coloca no lado e solta. Agora,,o Christian. basándose 2. Coloca abaixo. Excelente, muito bem. Então, a gente vai com calma agora. Com calma, do bem sobre a bola, as mãos no chão. Do bem sobre a bola, as mãos no chão. A gente inspira e a gente vai soltar o ar para elevar a pé direita e voltar. Vem e volta. Com o sol, a toalha sobe e eu inspiro a la vez. E eu continuo esse trabalho. A gente vai trocar e vai fazer a mesma coisa com a outra perna. A perna bem estendida, ela vai subir e descer. Eu solto o ar, a perna sobe e eu inspiro e ela desce. Solta e inspira. Solta e inspira. Que広i. O sangue. O sangue. Ita imóvel. O sangue. É cheio. Ela tem que perceber. Eu vou deixar a pés no chão, mãos no sol e a gente vai pensar nesse trabalho. Tá vendo? Os pés vão fazer esse, é o pé que não volta. Eu vou lá e volto pra gente ativar a circulação. E eu me inspiro, eu olho lá na frente, fico na ponta dos pés, solto e relaxo. Ele é gostoso de fazer e a gente ativa bastante a circulação. A gente vai se acostumando ao equilíbrio na bola, né? E a gente vai pensar que toda vez que eu vou à frente eu vou tirar uma perna, tá vendo, Santo? Ó, eu tiro uma perna, ó. Então, eu massageio aqui o abdome, que é importante pra gente. Então, fortalecendo o glúteo, fortalecendo o para-vertebrados. A gente faz esse exercício bastante tempo quando tá treinando, né? Programas mais avançados, a gente usa caneleira. Ok, daí eu vou fazer assim. Eu penso que é a mesma coisa, ó. Os pés ficam ali no solo e eu vou inspirar. É como se eu pudesse alcançar uma coisa que tá lá na frente com a minha mão direita. Solta, volta. Aí, o outro lado eu inspiro, como se eu fosse dar a mão pra alguém que tá lá, ó. Esticando, estou esticando. Solta, volta. A cabeça pode continuar olhando para baixo, se a gente não forçar o pescoço. O nosso objetivo aqui é o alongamento e fortalecimento agora de para-vertebrados, né? E a gente vai se acostumando com esse equilíbrio na bola. Praticamente, falta só 15 minutos de aula. Já, já a gente faz as práticas ali, tá? Muito bem! A gente relaxa um pouco assim, deixa a cabeça relaxar. Joelhos flexionam, cotovelo vamos pro chão. A gente deixa essa área descomprimir, né? Respira na bola. A gente vai afastar as nossas pernas, mãos ficam no solo assim na nossa frente. E a gente inspira, o braço direito sobe, pernas tão passadas, né? O tronco gira, aí eu solto e vou voltando devagar. Vai trabalhando já os controles laterais. Inspira, o outro braço sobe. Aí eu solto e vou voltando devagar. Pernas bem afastar as pernas bem afastadas, isso te dá bastante segurança. Pra você não virar na bola, né? E vou imaginar que eu tô com medo. Preciso vir até lá no alto? Não, eu vou menos. Preciso vir até lá no alto. E a gente vai. Inspira e solta. 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 Muito bem. Vamos para a parte final, né? A gente vai a accepted agora. Deixa o cabo aqui do rodo próximo que a gente ainda vai dar o salão. Por enquanto, a gente tá aqui na bola, braços estendidos, assim, é aquela parte mais gostosa da aula, né, a gente vai deixar os olhos pra um lado, palmas das mãos no chão, cabeça pro outro, inspiro, retorno ao meio, solto o ar do outro lado, inspiro e solto, inspiro e solto. Mas a bola bem colada no bumbum, eu tô vendo mais a bola, Santa, do que você, a bola. Eu tô vendo só a bola na câmera, assim, eu falo, ai, meu Deus, cadê a Santa? Será que ficou só a bola? Eu fui ocupada, brava, viu? Ok. A gente vai deixar os braços do meu fim pra baixo. A bola tá bem colada no bumbum e nas pernas, aí eu vou inspirar e vou elevando vértebra por vértebra. E aí eu solto e vou descer, vértebra por vértebra. Inspiro, subindo. Puxo bem o bumbum pra dentro, puxo o alçador e o pé na direção da cabeça e solto, vou descer. Inspiro. E solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. Obrigado. Nós vamos deixar na planta dos pés, na bola, e a gente vai pensar em voltar o bumbum e voltar devagarzinho, mesmo que eu não levante muito. E a gente vai lá, a gente inspira subindo e solta descendo. Inspira subindo. E solta descendo. Isso, enfim. A gente vai deixar um pé para o outro na bola e a gente vai estender lá frente e trazer para a gente. Estender lá frente e trazer para a gente. Para melhorar um pouco a rigidez que a gente tem com palizes, joelhos. Então, fica uma planta de pé para o outro na bola e a gente vai analisando. Ok, então deixamos as duas pernas lá na bola e a gente vai trazer uma perna para a gente segurar atrás aqui da coxa. Mantenha. Se tiver que dobrar um pouco o joelho, a gente dobra, mas a gente mantém assim. Dobre o joelho, traz o joelho para o peito e o nariz vai até o joelho, assim a gente fica. A outra carne na bola ajuda a gente. A não sobrecarregar o lugar. Devagar, vamos voltando. Trocamos a posição das pernas e a gente leva a outra e fica. Ah, se eu consigo segurar atrás da coxa, melhor ali. Não. Tchau. 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 Ok, então eu vou trazer o joelho pra mim. O nariz vai pro joelho. O nariz vai pro joelho. E devagarzinho a gente deixa os dois joelhos lá, desculpa, as duas pernas lá na bola. Os joelhos vão pra um lado e parou. Um lado e o outro. Nós vamos segurar a bola com os nossos pés e a gente vai pensar em tirar um pouquinho assim do chão e retornar. Mesmo que seja só um pouquinho. E eu me inspiro, aí eu solto, aí eu levanto um pouquinho a bola e volto. Isso, a gente vai melhorando a nossa força. A gente vai buscar estender o quanto é possível pra gente. Aí eu consigo levantar só um pouco, não consigo estender, não tem problema. Faz aquilo que você pode. Inspiro descendo e solto, elevando a bola do solo. A gente vai se esforçando pra subi-la cada vez mais. E aperte bem a bola pra trabalhar o interno de coxa. Essa área é quando fica fragilizada, flácida. A gente tem até a queda da vestida, né? Tem uma estruturação que vem dessa cadeia. E também, calmamente, a gente deixa as pernas subirem a bola novamente. Faz esse trabalho. Um lado e o outro. A gente vai pegar agora o nosso bastão e a gente vai colocar do lado esquerdo. Entre a coluna e a escápula. E a gente faz esse balancinho sobre o bastão. E aí 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 Então, gente, o que estamos a gente vai inspirar levando o quadrinho? Fazendo essa massagem, fazendo essa massagem nessa região lá do ombro esquerdo, né? A gente vai sentir uma massagem muito boa. E eu me inspiro subindo e solto descendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Também, calma muito, a gente vai tirar bastante. A gente observa a diferença antes de fazer o outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E também Normalmente, gente, vai criando a variação do lado direito. E a gente vai fazer essa passagem de um lado e do outro, massageando. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. E também, normalmente, a gente vai inspirando. Vai subindo o bumbum. Vétero, vétero, vétero. E a gente solta o ar e vai descendo. Vétero, vétero, vétero. E inspiramos. Vamos subindo. E a gente solta. Vétero, vétero. Sempre que estiver tenso, que sentir essas dores nessa região dos ombros, no meio das costas desse exercício, eu queria ser tatuado. Realmente, vai fazer uma passagem. Vamos. 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 E aí? Vamos. 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 Bola bem coladinha, descansa um pouquinho. Observe as suas costas no solo. Tchau. Então, a gente entrelaça as mãos, a gente se espreguiça. Vencemos mais uma aula. Vamos fazer de ladinho, respeitando o calmo. Santa, muito obrigada pela sua disciplina. Você vai ganhar um monte de estrelinha na boletinha. Até o Marcos falou, nossa, como a Santa é disciplinada. Eu falei, é, a Santa tem muita força de vontade. Parabéns, Santa. Parabéns, assim, estou bem contente com você. Eu sempre falo isso para a Ângela, assim. Eu vejo muita sua evolução como praticante e a bola é desafiante e você está aí super firme na bola também. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Estou adorando. Ai, que bom. E você pode se preocupar quando você precisar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou aqui, tá bom? É difícil acostumar, mas aos poucos vai. Tá, tá, tá. Eu sou por bem. Nossa, a aula foi difícil. E você fez direitinho. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.